Música Fala galera, Vitória aqui pro Lejana, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 Pessoal, sim eu estou muito feliz, porque eu cheguei em lenda pessoal, sim eu consegui chegar em lenda Mas já era difícil de esperar né, eu comecei a temporada jogando bastante, bastante, bastante E quando foi no finalzinho, como tá agora né, falta o que, 11 dias, 10 dias mais ou menos É, eu meio que dei uma caída, mas não tem problema cara, chegando em lenda é o meu principal objetivo Então, muito obrigado a todos que me apoiaram, deixaram o like, continuem deixando o like e se inscrevendo no canal aqui que é muito importante Sua inscrição vai estar me ajudando muito o canal a crescer, ok? Então deixa o like e se inscreve E vamos também, eu combinei de abrir uns baúzinhos, baús, baús, baús aqui né, nesse vídeo E também vamos jogar um pouquinho aqui, que vai ser muito bacana, ó, vou abrir um baú épico agora Vamos ver no que vai vir, beleza, 22 mil de ouro, já vai, me ajuda, 3 milhões e 600 mil Esse vídeo tá saindo na segunda né, mas eu tô jogando ele meio que de 1 da manhã né, porque ainda tá rolando o evento né Mas eu não vou jogar, vou jogar aqui com o carro de rali, esse sim é um carro de rali perfeito pra chegar em lenda né Porque esse carro de rali tá perfeito, porque como eu cheguei em lenda né, então eu tenho que estar com o carro de rali apropriado pro lenda Então comenta aqui embaixo se você é lenda tá, comenta aqui embaixo se você é lenda Se inscreve também no canal tá, ativa o sininho, ativa o sininho que é muito importante pra você receber as notificações, beleza? E eu vou tentar trazer vídeo novo todo de Dio Clemens 2, não se preocupe amanhã Sim, a partir do próximo desafio de inscritos vão ser né, os desafios de inscritos vão ser pelo Youtube agora, na aba comunidade Então quando eu mandar lá, ah mano, desafios de inscritos, aí você já manda pela aba comunidade Eu acho bem melhor, pouco do que no Amino agora, porque a maioria do meu público tá no Youtube né, assim Se eu postar no Youtube eu pego no mínimo uns 20 desafios, sério, no mínimo e o máximo uns 30, por aí Mas lembrando que só pode mandar um, então na quinta-feira ou na sexta Na quinta ou na sexta eu mando o desafio pra vocês me enviarem pelo Youtube, ok? Pela aba comunidade, vou testar, se der certo eu, como é que eu posso falar, eu vou trazer mais pelo Youtube né, que talvez seja melhor Beleza? Então acho que vai ser bem legal trazer pela comunidade né, vai ser bem legal E lembrando também que tem live todos os sábados no canal, tá ok? Se você não se esqueceu, tem aqui no Amino, ó, eu vou falar uma coisa muito importante aqui O terceiro link na descrição é um aplicativo muito top que eu utilizo aqui pro canal que se chama Amino, tá? Eu uso ele pra vocês trocarem ideias comigo, é... falarem qual o próximo Jantando Moedas né, que amanhã vai ter o Jantando Moedas Lembrando, amanhã vai ser o do Traturno na Floresta eu acho Então, é... no próximo Jantando Moedas eu já vou fazer uma votação lá no Amino As votações agora eu faço na maioria das vezes só no Amino pra vocês decidirem o rumo assim do canal O rumo é 50%, tá? Porque o resto... o resto... 50% basicamente são vocês decidem o conteúdo E os outros 50% eu... eu administro né, então... meio que eu ajeito algumas informações, algumas ideias Eu coloco em prática, então eu tento fazer o máximo possível Ultimamente eu tô trazendo mais, é... desafio dos inscritos, juntando moedas E o... qual combustível dura mais né, eu dei uma parada no... comparando com o Rio Club 1 e 2 Coisa que eu não... que eu vou trazer, não se preocupem Mas é que eu tenho que comprar o veículo do 1 né, também Eu também vou trazer o Rio Club 1 pro canal hein, não se preocupe que vai ter mais de Rio Club 1 É porque eu tenho que... eu tenho que meio que... jogar mais E vai... os vídeos de Rio Club 1 vão ser... as 10 horas da manhã ou 11 horas Se nesse horário Ó, vamos completar o baúzinho vermelho ali, pelo menos Eu acho que vai ser muito bacana E eu vou mostrar as pessoas aqui, os youtubers né, que tão basicamente em lenda né Eu acho que vai ser muito bacana E eu coloquei os dois principais aí que eu tenho mais contato e mais ideias aí Que eu troco com eles, que é o Gordinho 13 e o Rafa né, o Rafa com a série 2 E não, eles não... eles não estão aqui né, pra você... pela... Foi essa... essa thumb... fui eu que fiz né, ficou muito bonita Eu acho que foi uma das minhas thumbnails mais bonitas até hoje de Rio Club 1 2 Então... foi muito bonito Eu só... a única coisa que eu fiz pelo jogo eu só printei Eu só peguei eles... os personagens deles né, pelo jogo E só o resto eu peguei do... do... da print também Eu tirei uma print e... eu tinha que gravar né Foi tipo assim, eu gravei... aí depois é que eu tirei a print na galeria Porque não tinha como eu parar... é... no momento perfeito né Na linha de chegada... pra simbolizar o lenda né Então... é... foi muito bacana, muito top E vamos ver se eu... eu não sei... eu vou ver... vou ver... eu acho que eu não vou conseguir Sério... quando eu acabar as férias eu não sei se eu vou conseguir me manter em lenda Mas... é... eu vou tentar fazer o possível né Mas... todo dia vai ter vídeo novo no canal Não se preocupem... que... vou tentar trazer... o máximo de... o máximo de vídeo Eu tenho certeza que vai ter vídeo novo no canal todo dia Mas eu não garanto dois no canal todo dia né Eu só vou garantir um A partir do dia... a partir que eu acabar... é... que eu ficar... a partir de... a partir do dia... da outra semana Essa semana talvez tenha mais vídeos aí... eu vou ver se eu trago o Reclime 1 também pro canal Então... eu conto com o apoio de vocês... conto com o like de vocês... conto com o compartilhamento também Que é muito importante... você compartilhar o vídeo... pra divulgar aí o canal... para... todo mundo... todo mundo Divulgar pro seu amigo... pro seu... pro seu primo... prima... é... avô... avó... pai... mãe... tudo... todo mundo... todo mundo vai me ajudar muito... beleza? Então... vamos lá... E também comenta aqui embaixo se você tá gostando dos vídeos... se você já chegou em lenda também né... que o vídeo é em lenda... é... basicamente em lenda... eu acho que tem uma galera... eu... eu vou mostrar os... os amigos né... que já estão em lenda aí... não se preocupem também... peraí... beleza... Eu só quero pelo menos pegar o pauzinho vermelho né... que aí eu completo... o meu objetivo aqui... no vídeo... vamos lá... e eu só vou de carro de ali hein... carro de ali é o principal... será... eu também tô em dúvida se o meu carro de ali... eu já tô com muitos metros... ou... percorridos aqui com o carro de ali... depois eu vou dar uma olhadinha lá... deixa eu ver aqui... quantos... deixa eu ver aqui... Beleza... ok... aqui ó... você vem aqui... deixa eu ver quantos metros eu tô... Superdizel... Fórmula... Budi Dunas... ônibus... caldinho ali... 3 milhões de metros... não... 3 milhões de metros né... ó... deixando a percorrida... caramba... 3 milhões e meio... já foi bastante... foi bastante... já... chão corrido né... ó... vamos ver se eu consigo pelo menos pegar esse... essa medalhinha aqui... pra fazer o... pauzinho... vamos... vai... vamos... vai... vamos... vai... vai... acho que consegue... eu confio em você... carro de ali... você... é o meu... carro favorito... carro de ali pra mim é o... meu carro favorito... vai... 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 Beleza De boas Acelera um pouco Controla Aqui acelera, acelera, acelera Tem que ter uma medalhinha, né? Aê, a medalhinha finalizada Finalmente E ainda bati um novo recorde pessoal Com o carro de rally Beleza Aqui eu abri o baú vermelho Ok, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui No top amigos do local Eu tô em 770 Caramba, tem muito amigo Vamos lá, o top amigos, vamos ver Eu vou pegar alguns aqui, quem tá em lenda também Tem várias pessoas em lenda aqui Tem o Aqui, ó Tem o Yo-Yo e isso não tem Eu não sei se esse é o verdadeiro, tá? Só avisando, sei porque tem vários Yo-Yo e isso não tem aqui Ó, o Magrinho 13 Também, caramba, ele já tá com 100 mil Caramba, pra pegar 100 mil aqui É difícil também Eu queria pegar 100 mil também Mas tem que pegar Pelo menos É lenda 6, né? Então Deixa eu ver quem tem primeiro Quem tem primeiro é o Gordinho 13 Caramba, muito top E o Rafa aqui tá em terceiro Com 450 mil pontos Também muito top Deixa eu ver quem tem global Global Deixa eu ver quem tem global Deixa eu ver aqui, dá pra mostrar? Ó, eu quero ver a temporada atual Cadê? Aqui o melhor Minha posição, o melhor Caramba, o Gordinho tá liderando O top global Temporada local, né? No caso Global, quem tá liderando é esse aqui, ó O Tuti Caramba, 1 milhão E o Mubileo tá com Bem menos Deixa eu ver aqui De pontos Mubileo é o que tá com mais pontos Ele tá com 28 milhões de pontos Mas em temporadas Pontos de temporada Ele tá em terceiro É, ele tá jogando Não tanto quanto esse cara aí Caramba, ele tá jogando muito Muito top Agora eu vou jogar aqui com vocês Primeiro link no inscrito Se você me adicionar no jogo É muito importante também Você pode ter as suas chances De jogar comigo E se tornar meu amigo Se você não tiver conseguindo me adicionar Eu fiz um vídeo em como adicionar, tá? Porque esse link é um pouco doido Você clica nele E se você Mesmo Se você tem baixado o Hill Climb Ele vai ser direcionado para A página da Google Play É mó doido Mas você clica no Link de cima Que você vai ser direcionado Para o jogo Beleza? Ó, vamo lá Vamo Semanal também Pra jogar nos dois Vamo lá Acelera aqui, ó Vai, 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 vai Ah, fiquei em último Mas beleza Tá bom Portanto aqui é participar Beleza, pessoal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve E muito obrigado a todos Que estão assistindo esse vídeo Compartilha Eu cheguei linda, né? Mas provavelmente Na próxima temporada Eu acho que o máximo Que eu chegarei Ou em campeão Ou em grande marcha Eu acho que foi muito difícil Eu chegar em divino e lenda Que vai voltar as aulas Vai diminuir A quantidade de jogadinhos Mas deixa o like Se inscreve Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui In meu mente In meu head E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis